Você sabe se apresentar? Falar de você pra alguém numa situação de trabalho, numa situação de uma conversa, algo social? Você é aquela pessoa que não gosta de falar de mim, eu acho que fica muito soberbo? Ou então você é aquela pessoa que passa do ponto e fala o currículo inteiro quando tem que se apresentar? Meu nome é Nelly Xavier, eu sou professor de oratória aqui do Clube da Fala e nesse vídeo eu vou te ajudar com 4 dicas pra fazer um bom marketing pessoal. Mas já já, depois da vinheta. Pode soltar a vinheta. Antes de eu entregar as dicas pra você, eu tenho que te lembrar que se você tá gostando desse conteúdo, curte o conteúdo do Clube da Fala aqui no YouTube, se inscreve, ativa a notificação pra não perder nenhuma dica. A gente tem vídeo aqui toda semana com dicas de comunicação. Vamos lá, como eu citei aqui antes, bem na entrada do vídeo, é muito comum algumas pessoas terem dificuldade de falar de si mesmas, num contexto profissional, numa entrevista de emprego, ou até conhecendo alguém num contexto mais social. Por outro lado, existem pessoas que numa apresentação, por exemplo, numa palestra, quando vão se apresentar, falam o currículo inteiro e entram num ponto que eu chamo de Ego Trip. Fala demais de si, a viagem do ego. E fica incômodo, fica inconveniente. Vamos evitar, vamos não ser nenhuma dessas duas pessoas. Dica número 1. Se apresente com argumentos de autoridade para passar credibilidade. Você precisa entender que você pode evitar os dois extremos. Como que você evita os dois extremos? Transmitindo credibilidade na medida certa. Se um público não te conhece, você precisa usar argumentos de autoridade pra aquelas pessoas confiarem em você, pra que você vai falar. Ah, Nelly, o que são argumentos de autoridade? Sua formação acadêmica, cursos que você tenha feito, seu tempo de experiência, de carreira, seu cargo, algum resultado que você já obteve, big numbers da sua carreira. Tudo isso pode ser usado como argumento de autoridade. Argumento de autoridade é tudo aquilo que dá endosso pra que você possa falar sobre determinado assunto. E isso sim é importante ser utilizado numa apresentação pessoal. Eu usei isso aqui no início do vídeo. Eu usei alguns argumentos de autoridade aqui no início do vídeo. Eu falei que eu era professor de oratória do Clube da Fala. É um cargo, é uma posição que passa credibilidade pra você que tá aí do outro lado da câmera. Dica número dois. Cuidado pra não exagerar nos argumentos de autoridade. Eu falei da Egotripe aqui, não entre numa Egotripe. Ué, Nelly, como é que eu vou ter esse cuidado? Como é que eu sei se eu tô me apresentando de maneira adequada ou se eu estou parecendo soberbo, inconveniente até ao falar demais de mim? Limite a três argumentos de autoridade. Basta. Vai se apresentar pra alguém novo no trabalho, então vai fazer uma apresentação e precisa se apresentar no começo da apresentação? Limite a três argumentos de autoridade. Exemplo. Meu nome é Nelly Xavier. Eu sou professor de oratória do Clube da Fala, criador e host do Insider Podcast e tenho mais de duas mil horas de palco como professor e palestrante. Usei três argumentos de autoridade. Eu tenho vários outros, mas eu não preciso falar o meu currículo inteiro pra me apresentar pra alguém. O que eu preciso é, dica número três, ter cuidado com a qualidade desses argumentos. Então, relembrando. Um, use argumentos de autoridade para passar credibilidade. Dois, cuidado com a quantidade desses argumentos. Limite a três argumentos no máximo. Dica número três, cuidado com a qualidade desses argumentos. De nada adianta, por exemplo, se eu for convidado pra fazer um vídeo como esse de comunicação, de oratória, pra dar uma palestra de oratória, eu me apresentar dizendo Olá, eu sou Nelly Xavier, criador e host do Insider Podcast, tenho mais de 200 episódios publicados e lá no podcast eu já entrevistei fulano, deltrano, ciclano. Não faz sentido, porque todos os argumentos que eu utilizei têm a ver com podcasts, com outra mídia. O cuidado com a qualidade no uso da autoridade, gente, tem a ver com linkar a sua autoridade ao assunto que vai ser abordado. Então, se eu for falar de oratória, eu trago argumentos de autoridade que tenham a ver com oratória. Eu sou professor de oratória do Clube da Fala, eu tenho tantas horas de aula, eu já tive mais de tantos alunos. Aqui, sim, eu estou passando autoridade, credibilidade, fazendo um bom marketing pessoal pra um assunto específico que eu vou abordar. E dica número quatro, pra fechar, pra que você tenha um bom marketing pessoal, pra se apresentar, faça isso com humildade e não seja soberbo. Aqui, eu quero que você se preocupe com a forma de fazer isso. Não adianta nada você trazer três argumentos de autoridade, você ter preocupação com a qualidade desse argumento. Se você faz de maneira soberba. Ué, Nélio, como assim de maneira soberba? Preste atenção. Meu nome é Nélio Xavier, eu sou professor de oratória do Clube da Fala, eu sou palestrante, criador e host do Insider Podcast. Percebeu a diferença? Confiança, nariz e queixo empinado, olhar de baixo pra cima, postura mais aberta, gestual muito expansivo, a fala mais enfática. Aqui, eu estou passando pro outro um excesso de confiança que pode parecer soberba, arrogância, superioridade e não é adequado. Agora, cuidado pra mim ir pro outro lado que é um outro extremo. Nariz e queixo bem baixo, olhar de baixo pra cima, ombro mais fechado. Aqui, eu estou passando em segurança. Então, o ideal é ombro mais aberto, nariz e queixo de igual pra igual, pra que o seu olhar fique na mesma altura da outra pessoa. Ter um cuidado com o gestual, porque você entrega isso de forma segura e humilde. Isso é o que cria conexão pra uma boa apresentação, pessoal. Gostou das dicas? Maravilha. Comenta aqui embaixo. Como você se apresentaria pra mim agora nesse vídeo? Se você tivesse cara a cara comigo, eu acabei de fazer minha apresentação e agora é a sua vez de se apresentar. Se apresenta aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.